Huracão 2000, sempre a número 1 do Brasil. Pare e pense um pouco mais, e violência aqui nunca mais, mas a banqueira não me leve a mão, vem com mais amor curtir o festival, o festival daqui é muito bom, o festival é um jogo de emoção, mas a banqueira não me leve a mão, vem com mais amor curtir o festival. O festival daqui é muito bom, o festival é um jogo de emoção, e as galera, galera do morro em Cogó de São João, barreira de rocha, miranda, sangue bom, morro, danjei, coqueiro e o escadrão, Honório, Guadalupe e Abarão, Sangareia, Santa Cruz e São João, São Paulo, Santa Marta e Abolição, Santa Maria, São José e São Mateus, Cidade Alta e Cidade Listeu, Passa a paz na terra e pense na União, seja um banqueiro puro e um ser humano bom, É, o mundo precisa de compreensão, e violência não, então briga pra que, se é sem querer, quem é que vai nos proteger, pare e pense um pouco mais, e violência aqui nunca mais, mas a banqueira não me leve a mão, Vem com mais amor curtir o festival, o festival daqui é muito bom, o festival é um jogo de emoção, mas a banqueira não me leve a mão, Vem com mais amor curtir o festival, o festival daqui é muito bom, o festival é um jogo de emoção, Quero ouvir, Estamos In rash, compreensão, opa, 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 opa Uma tristeza dominou meu coração, Penta, amanda, banqueira, arruma confusão, O amor é importante no seu coração E a alegria dentro e fora do salão Seja, seja, seja Seja sincero, honesto e muito fiel Esse é o recado do cantante do taparel Mas a panqueira não me leve a mão Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a panqueira não me leve a mão Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Essa é a número 1 Buracão 2000